Essa aqui é a novidade, olha, aqui na Estação da Sé. Primeiro, basta clicar aqui, você escolhe minha conta, nova conta para poder criar a sua e preenche com seu e-mail, usuário e uma senha. Aí sim, quando você já tem a sua conta criada, você vem aqui com o seu lixo reciclável, no caso aqui uma garrafinha pet, escolhe programa e em seguida você coloca com o código de barras para cima e pronto. A doação está feita, você acumula os pontos, no caso 10, e já pode usar esses pontos. Vamos saber do Felipe Cury, que é um dos criadores dessa geringonça, para que a gente pode usar esses pontos, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Laís, tudo bem? Atualmente a gente está com crédito no bilhete único, desconto na conta de luz da Eletropaulo e também desconto numa livraria. E já estamos conversando para, quem sabe, fazer desconto numa consulta médica, vale refeição e crédito em operadora de telefonia. Aqui a gente acabou, dá para clicar e, olha, também dá para doar os pontos? Dá, a gente pode doar os pontos para a nossa parceira ONG Arrastão. Tá ok, muito obrigada pela participação. Olha só, cada duas garrafinhas doadas são 7 centavos de desconto na passagem do metrô. Bom dia.